Escorrega, escorrega na banana Escorrega, escorrega, escorrega na banana Escorrega, escorrega, escorrega na banana Vocês pediram, então eu trouxe mais uma vez pra vocês As penalidades ensaboadas Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like Vamos bater um milhão de like aqui, se inscreve no canal pra ajudar a nós E hoje temos convidados mais do que especiais Vem pro fute! Vem, vem, vem Vem pro fute, só tapa Só tapa de qualidade Já fez um desafio parecido? Não, não, esse é difícil porque escorrega muito, família Também temos ela, Raquel Freestyle Ela que o canal tá quase batendo um milhão Tá aqui na descrição o canal dela, todo mundo se inscreve Também temos ele que tá de volta nesse quadro No primeiro você se destacou tanto que eu quis de volta Eu gosto demais desse cara, mano Vitor Serro Vem pro fute, família Vem pro fute, vem pro fute Antes de começar o vídeo eu queria falar pra vocês que dia 15 de dezembro vai rolar a primeira pelada beneficente só de youtubers Você compra seu ingresso em www.copayoutubers.com.br As camisetas são essas aqui, não dá pra ver muito bem Mas ok O primeiro time é esse aqui ó O dislike que é meu time do coração Tem até tatuado né caralho ó Olha aí ó Gostei Segue lá também Arroba Copa Youtubers pra você saber quem vai tá participando Se inscreve no canal Deixa o like E vamos pro desafio, família E vamos pro desafio E vamos pro desafio E vamos pro desafio Vem pro fute, família Vem pro fute, família Vem pro fute Vem pro fute Vem pro fute 1 a 0 ó Vem, 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 vem Maravilhoso Vem pro rar 2 a 0 ó 2 a 0 com 3 com 2 Uh, deu это Ah, ela não pergunta Vem pro fute Mãerem Viagem Verrem T ratings Antônio Vem pro fute Opa! Opa! Forte, hein? É o olho no lancer! Minha moça senhora! Nossa! Nossa! Eu espero que todos se bateram assim, ó Faleceu Faleceu De letra? Tem as moral de letra? Eu vou cair Eu vou cair Errou Errou Falei Errou Bola Só ralada de qualidade, vem Vamo Vamo Quase Aí eu só empurra, né? Aí, olho no lance Minha Agora ele vai tá em pé Virei, 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 virei Virei, virei, virei Virei, virei, virei Virei, virei, virei Virei, virei Virei, virei Virei, virei Virei Vai de letra? Vai, de letra Vai, vai É porra, ligado Virei 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 Vai Errou Uh Errou Caramba Errou Uma pra trás Vai de prima, de novo Vem pro Ele tentou dominar no peito Ai ele dominou, ele percebeu eu Ai Mano eu adoro aquele prédio ali Que parece um Playstation 3 cromado Eu adoro ele Nossa, que na porra Que coisa, que coisa, que coisa Que coisa, que coisa Fica parado satanás Agora Vai, subiu Foi boa Foi boa Que joga Ai 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 Vai ser cabeça Vai ser cabeça Vai Vai ser cabeça Vai Ai 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 Vem mais perto família Vem mais perto Vem Vem Muito obrigado a todo mundo Os canais vão estar aqui na descrição Se inscreve em todos Deixa o like aqui nesse vídeo E até o próximo Penalidades e Saboadas E vamos bater 20 milhões aqui no canal que tá perto Obrigado pelo carinho Tamo junto E até o próximo vídeo Vai calar Tchau 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 Tchau